O Taz oficializou o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Empreendedorismo Rural. O grupo, então, vai se dedicar ao monitoramento, melhoria, estímulo e enriquecimento das políticas de desenvolvimento do empreendedorismo no campo. A nossa equipe, então, esteve lá e traz agora os detalhes sobre o trabalho que será realizado. A frente nasce de necessidades básicas e evidentes do setor. Aperfeiçoar a legislação para estimular o desenvolvimento dos negócios no campo é uma delas. Por isso, a proposta é congregar representantes de todas as correntes políticas do Congresso Nacional nessa nova entidade. Essa Frente Parlamentar vem, de certa forma, para contribuir no diálogo, na construção de ideias. Nós sabemos da importância que tem os grandes preços, exportador de soja, milho, carne. Mas nós sabemos também a importância que tem um pequeno e médio agricultor que é o grande responsável por colocar alimento na mesa. E a gente percebe que não tem um canal de diálogo, para que possamos montar uma conjuntura, para tentar buscar uma convergência em alguns pontos. Nós sabemos que nós temos a questão do crédito de carbono, que está ainda patinando, não sabemos, né? Sabemos da dificuldade que tem o pequeno em busca de financiamento, etc, etc, nesse sentido. Criar uma alternativa onde esses grandes preços, de certa forma, junto com os pequenos, possam, de certa forma, agregar valor, se juntarem para potencializar o mercado. O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil falou da expectativa do setor. A entidade defende o desenvolvimento de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, pequenos produtores. Esse trabalho acho que tem que ser feito por nós mesmos, agricultores, como no dia de hoje. Trazendo aqui ao Brasil, à sociedade brasileira, uma frente onde queremos discutir, fazer negócio, tecnologia, emprego e mais economia. O presidente do INCRA, César Aldig, destaca exemplos de empreendedorismo bem-sucedidos em assentamentos. A frente pode potencializar esse desenvolvimento. A criação neste mês, o chamado Abril Vermelho, tem um peso ainda maior. A gente está começando a trabalhar paulatinamente, de forma muito organizada, respeitando as mobilizações que tem e fazendo o nosso papel, que é buscar áreas e que é desenvolver essas áreas juntamente com o conjunto dos produtores dos municípios. A relação do INCRA com os parlamentares para liberar entraves que possam haver na legislação para o desenvolvimento dos assentamentos é fundamental. E a inserção desses assentamentos com o conjunto das propriedades e do desenvolvimento rural do município onde eles estão inseridos. Vemos aqui com muita alegria participar do lançamento, porque achamos que vai ajudar muito o desenvolvimento das famílias assentadas, suas cooperativas e suas organizações. O mercado de biocombustíveis, o segmento de máquinas agrícolas, tudo o que envolve tecnologia e muito, muito do que sai da agricultura familiar estão no radar das potencialidades de empreendedorismo rural. Todo agricultor é um empreendedor. Mas com o mercado cada vez mais competitivo, não basta saber produzir. É preciso inserir esse empreendedor rural nessa transformação digital que todos estamos vivendo. É preciso criar oportunidades ou maneiras também para que o jovem continue no campo. E aí, considerando as decisões que saem aqui do parlamento, é preciso aperfeiçoar a legislação e criar oportunidades para esse segmento que tem um peso tão importante para a economia, para a alimentação, não só do Brasil, mas de boa parte do mundo também. Só da agricultura familiar, por exemplo, sai a maior parte do que chega em nossa mesa. Destaque para o café, feijão e frutas, como banana e abacaxi. Produtos do trabalho de quase 4 milhões de propriedades rurais no país, de acordo com a CONTAG. São empreendedores no campo que, além de alimento, geram emprego e renda. Fortalecer o segmento, além de reduzir o êxodo rural, gera capital para desenvolvimento deste setor. Mas não só deste, e não só agora. Vamos abrir um diálogo com a Embrapa, com o INCRA, vamos falar com os presidentes da FPA, ministro de Agricultura, Desenvolvimento Agrário. Nós precisamos criar um canal do diálogo. Nós sabemos que esse negócio de esquerda e direita, de certa forma, está criando um distanciamento do diálogo. E estamos deixando de caminhar em pautas estratégicas para o país, porque o país, o agro, é importante. Mas não o agro é desatualizado, sem armazenamento, sem tecnologia, sem ter fomento, sem poder, de certa forma, agregar valor para que possamos, de certa forma, sobreviver. Tanto o grande, como o pequeno e o médio, todos aqueles que, de certa forma, querem preservar o meio ambiente.